E aí pessoal, aqui quem fala é o tio Blinder e no vídeo de hoje eu vou trazer notícias boas e notícias ruins pra quem curte jogos de sobrevivência no Android. Bom, o game Among the Dead Ones finalmente teve lançamento pra galera poder jogar. O jogo tá top demais, na verdade ele é talvez um dos melhores jogos de sobrevivência pra você poder jogar agora no Android. Aquele jogo que tava todo mundo esperando, que segue uma ideia bem parecida com o DayZ e também vai ser aquele jogo de apocalipse zumbi com gráficos muito bons e ele também vai ter lançamento pra PC, pra quem acompanha jogos de PC. Mas por enquanto ele só teve lançamento para Android e também teve pra iPhone, se eu não me engano. Bom, agora a notícia ruim. A notícia boa é que o jogo foi lançado, ele tá já na Play Store, todo bonitinho, a página do jogo. Ele vai ter atualizações, ele foi lançado como Unrelease, no caso, como Alpha. E eles vão atualizando cada vez mais até o jogo ficar pronto. Agora a notícia ruim é que o game não tá rodando em praticamente nenhum celular. Eu tentei jogar no meu celular e não rodou. Agora eu tô tentando baixar ele por um emulador aqui no computador que chama Nox. Então, se você quiser tentar, talvez funcione ou ainda não tive tempo de testar. Eu queria só gravar o vídeo do lançamento do jogo pra já poder postar aqui no canal. Mas assim que tiver, quem sabe a gente não faz uma live ou até uma gameplay pra vocês. Porque esse jogo, eu tava esperando ele pra caramba, eu já fiz alguns vídeos dele. Eu nem sabia, assim, que ele tava perto de ser lançado. Eu pensei que eles ainda iam demorar bem mais. Ele teve uma Alpha lançada em junho, se eu não me engano. E agora, em outubro, finalmente o jogo teve lançamento pra gente poder jogar. E bom, pessoal, o game tá muito top. E se você tiver conseguindo jogar, comenta aí nos comentários pra gente ver qual que é o seu celular e quais modelos que estão rodando. Porque, pelo que parece, pouquíssimos celulares estão conseguindo rodar o game. Só um ou outro aí que conseguiu jogar esse jogão. Mesmo assim, a notícia boa é que o jogo já tá na Play Store. Que a gente já consegue baixar, fazer o download gratuito. Se não me engano, ele pesa cerca de 1.2, 1.4 giga. Então, provavelmente tem muita coisa nova. E eu tô querendo muito testar esse jogão. Pra quem não faz ideia o que é Among the Dead Ones. Ele vai ser um jogo de mundo aberto e sobrevivência com gráficos bem legais. E visão em primeira pessoa. Onde nosso objetivo principal vai ser sobreviver em meio a um apocalipse zumbi. Aquele estilo de jogo clássico. Eu espero muito que eles adicione o modo multiplayer. Porque se continuar só nisso, eu acho que provavelmente a gente vai enjoar do jogo bem rápido. Tendo em vista que jogos single player normalmente costumam enjoar rápido. Mas pelo que parece, o desenvolvedor quer sim adicionar modo multiplayer com o PVP. Que é a ideia mais interessante. E é o que faz o jogo continuar com muitos players. Porque o PVP é uma ideia bem legal que muita gente não enjoa. Eu, particularmente, quase nunca enjoo de jogos que tem PVP. Porque eu acho top demais. Mas bom pessoal, tenta baixar o Among the Dead Ones. Se não der, o desenvolvedor vai atualizar o jogo com o tempo. E assim que tiver novas atualizações, eu trago aqui pra vocês avisando. Bom pessoal, também se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de mais jogos férias para Android. E também pra PC. Um grande abraço aí pra todo mundo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não tinha muito mais o que falar. Somente pra dar o aviso que o jogo lançou. Mas ele tá muito bugado. Então, uma notícia boa e uma notícia ruim aqui pra vocês. Vamos esperar, provavelmente não. Com certeza vai ter atualizações. Então, vamos ver. Porque esse jogo tá muito top. Um grande abraço aí pra todo mundo, galera. Tamo junto sempre. É nóis. E eu te vejo no próximo vídeo.